Rio Grande do Sul, a alerta de inundação está conosco a Stephanie Toso da Climatempo para falar sobre esses eventos extremos, seca no Amazonas, chuvas extremas no Rio Grande do Sul, muito calor na região sudeste, entre outras. Stephanie, qual é o destaque de hoje? Bom dia para você. Bom dia, Megale. Bom dia para Sheila, para Carla, para todos. Olha, a gente segue de olho nessa onda de calor ainda e, por enquanto, trazendo altas temperaturas aqui pelo interior do país, viu? Não vai dar para escapar muito, não. Até mesmo a cidade de São Paulo segue com chance para um novo recorde histórico. Ontem, a nossa temperatura já chegou a 37,7 graus. Hoje pode bater 38. E ainda seguimos de olho em temperaturas até mais altas para o centro-oeste. Então, desde o interior de Mato Grosso do Sul até Mato Grosso, máximas que ainda podem bater só hoje 41, 42 graus. E muita chuva, muita umidade concentrada sobre o sul do país. Porque enquanto essas áreas aqui do interior do Brasil vão secando cada vez mais, toda a instabilidade que chega segue concentrada, principalmente para o Rio Grande do Sul. Desde ontem, tivemos acumulados que passaram de 100 milímetros. Hoje já não tem mais frente fria, mas tem muita circulação de ventos ainda favorecendo esses temporais. Então, é um dia com alerta não só para chuva, mas para ventania, que vai se intensificando cada vez mais. E agora pega aquelas áreas da região serrana do Rio Grande do Sul, sobe um pouquinho mais para o interior de Santa Catarina. Então, cidades como Chapecó, até mesmo a região do Vale do Itajaí, podem sofrer com esses temporais já para essa terça. E a instabilidade que vai começar a aumentar também no Paraná. E a situação para o Paraná é bem preocupante, porque a gente segue com destaque também para o calor no estado paranaense. Então, máximas que em fós já passaram de 30 graus, para hoje tem todo esse contraste térmico. Ontem tivemos temporal em Londrina, chuva que acumulou volumes muito, muito altos. E ainda para hoje tem esse potencial ainda para transtornos. Então, a partir de agora e até sexta, a situação ainda é de muita água para o sul do país. E esses tempos, essa temperatura mais alta e tempo ficando um pouquinho mais instável para as outras áreas aqui também do Brasil. Então, até mesmo São Paulo vai voltar a receber chuva já a partir de amanhã. Ainda são aquelas pancadas localizadas. Mas, devido a todo esse calorão, não dá para descartar pancadas fortes, risco também para alagamentos, congestionamentos. Isso vale também para o sul de Mato Grosso do Sul. Vamos ter virada mais significativa para o final de semana. E essa virada mais significativa, tanto no calor em parte do país, quanto nessas chuvas mais pesadas no Rio Grande do Sul, Stephanie? Virada mais significativa, mas em relação a essa diminuição do calorão todo. Para o sul, a gente mantém esse alerta até o final de semana para essa condição de tempo severo. Então, em especial para o Rio Grande do Sul, que é a porta de todas essas instabilidades, porque vai ter frente fria se formando na sexta. Então, a chuva, ela não dá trégua para o estado gaúcho. Já tivemos um final de semana de tempo muito carregado. Ontem, a gente teve volumes muito excepcionais. E aí, continua até o final de semana ainda com o reforço da frente fria na sexta. Agora, para o sudeste, essa frente fria avança no final do sábado. Então, sábado vai ser aquele dia ainda com calorão, mas o domingo já tem diminuição nesse calor todo, principalmente aqui para a cidade de São Paulo. Mas aí, também tem o retorno dos temporais. Então, a gente tem que ficar com muita atenção, porque entre o domingo e a segunda são os piores dias com chuva aqui para o sudeste. E aí, pega mais áreas entre sul de Minas e Rio também. Stephanie, a gente teve aquela onda de calor no inverno, em boa parte do país. Um negócio muito fora de qualquer tipo de previsão, de qualquer tipo de normalidade. E aí, a gente ficava se perguntando se aquilo era um sinal de que o verão seria um inferno, sem trocadilho. Bom, parece que sim, né? Porque a gente está numa escalada. Agora é primavera e vem uma onda de calor muito pior que aquela. A gente pode esperar o pior para os próximos meses? Olha, por incrível que pareça, a gente ainda vai ter um verão com o El Ninho. Nesse momento, o El Ninho está muito forte. Então, a gente tem até a intensificação dele por aqui no Brasil. E tem a expectativa de termos um verão ainda com picos de calor. Só que o verão é uma estação com mais umidade. E aí, já tem uma tensão até mais significativa. Vamos ter, sim, temperaturas muito altas ao longo do verão. Só que muita atenção também para os temporais. E aí, já vale o aviso porque o verão começa em dezembro, no dia 21. Ainda tem tempo para remanejar algumas coisas. Mas a expectativa é de uma estação até bem chuvosa. E aí, aqueles temporais de fim de tarde que trazem transtornos. E não só aqui para o Sudeste. A chuva que aumenta de maneira um pouquinho mais significativa também para a região Centro-Oeste. Em especial, Mato Grosso do Sul. E aí, a gente tem a tendência até para ventos mais intensos. Ainda há tempo bem abafado. Mas pouca chuva acontecendo ainda ao longo da estação para o Norte e para o Nordeste. Vamos ter mais água ainda para o Sul. Vai aumentando mais para o Sudeste e para o Centro-Oeste também. Alô? Companhias de distribuição de energia? São vocês que estão aí? Pois é, olha a Stephanie falando que o El Ninho, nesse ano, não vai ganhar presente de Natal. Porque o El Ninho está on fire, né, Stephanie? E tem, sim, possibilidade de muita chuva no verão. Depois a gente fala mais sobre isso. Não venha com esse papo de evento extremo. Porque a gente está avisando que os eventos são extremos. E a Greta, nada, né? E a Greta, né? De Cáprio, não fala nada. Está mudinho. Com o que está acontecendo aqui no Brasil com essa onda de calor. Stephanie, a gente vai se falando. Combinado, gente. Até já.